A gente preferiu falar sobre fibromialgia esse ano devido aos grandes casos que estavam acontecendo aqui na região. É uma doença que está aumentando bastante no âmbito geral, só que o que acontece? Muito pouco diagnosticada. Como é uma dor crônica, que não tem um exame definido para realizar o diagnóstico, acaba que é um pouco descartando as outras doenças que têm as dores também, acaba que fica um pouco subdiagnosticado, um pouco deixado de lado. Então, a gente preferiu falar sobre esse tema. Todo mês a gente trata de um tema. Esse mês também é referente à leucemia. O ano passado a gente falou bastante sobre a leucemia. E esse ano a gente preferiu falar sobre a fibromialgia, que muitas pessoas não sabiam nada sobre o tema. Às vezes eu ouvia só falar, achava que era uma manha do paciente, alguma coisa assim. Então, é um tema bastante importante. A população que veio, a gente chamou pessoas que têm fibromialgia também para dar um pouquinho do testemunho. Teve uma paciente nossa que até veio referindo da lei que tem, que o paciente tem um direito de ir até nos lugares, ter uma preferência devido a essa doença, que é considerada até incapacitante. Então, tem pessoas que realmente às vezes não conseguem nem trabalhar ou têm dificuldade de desenvolver as atividades laborais devido ao problema de saúde. Bom, a gente sabe que é uma dor crônica. Para a pessoa que possui a fibromialgia, como que funcionam os tratamentos, doutora? O tratamento, ele não é realizado só de uma forma. A gente sempre realiza multiprofissional. Às vezes vai entrar psicólogo, vai entrar médico, vai entrar fisioterapeuta, educador físico. Então, para ser um tratamento eficaz mesmo, a gente precisa desse acompanhamento geral. O paciente, muitas vezes, a maioria, tende a tomar só um remédio para a dor ali e, às vezes, não é um remédio adequado, é um remédio para o vizinho, que o amigo passou. Então, por isso que é preferível que venha consultar com a gente, com o clínico geral ou já direto com o reumatologista. Se for pelo SUS, tem que passar pelo PSF, a gente avalia e qualquer coisa encaminha para os especialistas. Tem casos que, às vezes, tem que ir para a questão do psiquiatra, do psicólogo, para poder ajudar nesse diagnóstico. Porque é um diagnóstico, assim, como eu falei, não tem um exame definido. Então, a gente sempre vai descartando as outras doenças para chegar na fibromialgia. E aí, o que acontece? Esse tratamento multiprofissional é o que é o mais eficaz. Principalmente o exercício, o exercício aeróbico, uma fisioterapia, uma caminhada. É o que tende, que tem estudos que comprovam mais que tem resolutividade. Então, o que acontece? A gente precisa desse tratamento correto para poder conseguir uma melhora no padrão de vida do paciente. Porque muitos, realmente, se tornam depressivos, se tornam reféns só da medicação. A medicação a gente tem que usar também? A maioria das vezes, sim. Mas isso muda de paciente para paciente. Porque a dor, como a gente explicou na palestra, nem sempre o paciente vai sentir aquela dor da mesma forma. Esse muda, o limiar de dor muda de paciente para paciente, a forma que o paciente sente essa dor também. E isso não descarta a fibromialgia. Por isso que tem que vir, consultar, para a gente entender um pouquinho melhor e conseguir ajudar o paciente. É importante a gente destacar, aqui para fechar, que a fibromialgia é uma doença que possui muitos preconceitos, como a senhora mesmo disse. E a população, em si, em tese, tem que ter esse papel também de conhecer um pouco mais e saber que não é uma simples dor qualquer, ou até como a senhora mesmo mencionou, uma mãe do paciente. Sim, o paciente, às vezes você olha agora, os exemplos que a gente trouxe também, são pacientes que você olha, são pacientes que aparentemente estão saudáveis, estão bem. Você olha até no exame físico mesmo, não consegue identificar ali o porquê que o paciente está com aquela dor. Mas, assim, é algo que o paciente está realmente sentindo. Então, a gente tem que identificar isso com muito cuidado, por isso que tem que ser perante uma consulta. Às vezes não é só com uma consulta, porque acaba, como é uma dor crônica, às vezes o paciente tem a dor ali durante aquela semana e às vezes já acha que está com uma fibromialgia. E não, é uma dor ali, geralmente o diagnóstico que a gente faz é uma dor que a gente sente a maioria do tempo, na maior parte da semana, durante pelo menos uns três meses, que já caracteriza como uma dor já um pouco crônica. Então, a gente tem que investigar muito certinho para conseguir fazer realmente um diagnóstico. Tanto que, às vezes, tem pessoas que demoram anos para descobrir a doença, porque às vezes vai em vários especialistas, vai lá, toma um remédio para a dor, às vezes alivia só na hora, mas depois começa tudo de novo.